Muito bem, onde estou de volta? Na B9, depois de muito tempo. E hoje eu tenho um assistente aqui. Aninha veio ajudar. Na verdade, foi por acaso, né? Mas vai acabar ajudando hoje no vlog. Hoje eu estou aqui para fazer a aula do sensei Daniel Abbi. Eu cheguei atrasado. Há muito tempo que eu não venho, quando eu venho, eu venho atrasado. E a gente vai ver hoje a nova equipe de professores da B9 que vão assumir aí o lugar do mestre Barbosa. Vamos nessa! Então aqui, o professor Dani, que está agora assumindo o treino de meio-dia. Sexta-feira, chuvosa. Como estamos hoje? Tudo bem. Estou concentrado aqui no que eles estão aprontando. Porque eu atrasei hoje, falei, né? Mas o professor deixou eu entrar. Então vamos fazer a aula e depois a gente conversa mais. Força! Vou rir. Tempo que não vai haver um outro dia. Tenta pegar um adversário de mesmo nível, tá bom? Não vai correr lá os pesadão para pegar as meninas mais leves para fazer. Porque eu estou de olho. Peso por peso, ok? Não vai correr lá. Não vai correr lá. Matheus Braz. A gente está tudo impactuado, né? Você quente porque você ficou? Você ficou controla. Não. Na cadeia? Ah, não. O cara dele quer para cá na cadeia. As patas falam para você. Tem uma parboleta no bras. Alright, man. I need her touching me, cause she's got a bad, they don't waste them. Viu? Devo dar até o título desse vídeo. Fotógrafo sai na porrada, veja o que viu. Obrigado. Porra. Põe muito. Mentiroso. Mentiroso. Você é louco, ó. Conheço desde... Você tinha 16? Tinha 16. Tá com? 18. Não, então tem mais tempo. Ah, eu tinha 16. Foi em 2018 que eu fui dar o seminário lá no outro, né? Já não fui, mas eu não tava lá. Eu achava que era dessa época. Mas já te conhecia, né? Na semana vai ter o Matheus. E o Pardalto, tá bom? Se o Matheus ganhar, parabéns pra ele. Se ele perder, todo mundo perdeu junto. Tá bom? Volta na segunda-feira, treina mais duro pra ajudar o garoto aí no treino. Tá bom? Ninguém perde sozinho. Você tá dando bom treino pra ele? Né? Porque tá lutando ele, o Pardal, o João, tem uma rapaziada lutando aqui também. Se os caras perdem, é culpa nossa, cara. Não é culpa dele. Vem na segunda-feira mais forte e ajuda ele a ter um treino melhor. Tá? Não pode ser egoísta, não. Ah, não tô treinando, não vou competir, vou descansar. E o cara que vive disso? Pode vir, turma, pode vir. Vem no horário que quiser. Mas vem o meio-dia, tem que treinar. Tem que treinar, porque tem gente que vive disso e quer chegar longe. Se o cara não chegar longe, é culpa nossa também. Tá bom? Põe isso na cabeça, tá bom? Eu não gosto muito de falar, mas aos poucos eu tenho que treinar mais ou menos como funciona o negócio. Tá? Ninguém perde sozinho aqui, não. Aqui é uma bandeira. Então, colocou esse escudo aqui, meu irmão, cai pra dentro. Quem tem que ter medo da gente são os caras. Pô, você põe o símbolo da B9 e você vai pensar em quem? Na academia do vizinho? É o nosso escudo, meu irmão. Olha o treino que vocês têm aqui. Tá bom? Quem estiver em off aí, não estiver competindo, vai fazer o ferro, vai fazer a preparação e dá um treino melhor pra molecada. Tá bom? Turma, muito obrigado por terem vindo hoje e até a próxima aula. Final de treino aqui, um treino excelente. Primeiro, muito bom estar de volta aqui na B9, que foi onde eu peguei minha faixa preta. Eu treinei aqui bons anos. Desde o comecinho da pandemia aqui eu não venho treinar regularmente. Vim ano passado pra visitar. Venho sempre aqui conversar com o mestre, com o pessoal, mas pra treinar já tinha um bom tempo, né? E hoje, com o treino de competição de meio-dia, tá no comando do professor Daniel Arby, que é um cara duas vezes campeão mundial, entre outros títulos. O Daniel é um cara extremamente capaçado pra isso e a minha primeira pergunta é justamente essa. Primeiro, como é a experiência de assumir essa aula do Barbaca? Porque tem um negócio, tem o carisma dele e todos os anos que ele veio aqui é enorme, é uma responsabilidade enorme. Como é que é isso aí? Na realidade, a gente não vai fazer uma substituição, né? Nós vamos fazer uma continuidade de trabalho. Legal. A gente tá diariamente se reunindo, ou presencialmente, ou por telefone, pra ajustar os treinos, pra manter exatamente a mesma formatação que a gente mantém aí durante esses vinte e poucos anos. Que ele já formou tanta gente, né? Tanta gente boa saindo aqui. É. A gente sempre... Tem uns aqui, tipo eu assim, mas a maioria é boa. Que vai e volta um pouquinho, mas se não, sempre bem-vindos, tá? É... Que não vai haver mudança nenhuma em relação à formatação das aulas, ok? O treino vai ser sempre passado pro sensei, e eu vou repassar aqui em São Paulo. Muito bom. E tem uma coisa, o Barbaca, o senhor, que ele está em mudança, está no processo, vai para fora, mas tem um time, né? Você assumiu uma das turmas, mas tem o Tomé, tem o Pardal, tem outras pessoas também dando aula, né? Tem o professor Rael. O Rael da manhã. E a patilagem à noite. Então, são professores preparados pra dar essa continuidade, não a substituição, pra dar continuidade em relação ao trabalho de sensei. Muito bem. E quanto tempo você já treina aqui no... Nossa, eu sou aluno do... Eu sou atleta B9 há vinte anos. Vinte anos. Comecei cedo também, né? É mais do que eu tenho no jiu-jitsu, imagina. É, comecei cedo. Então, eu tenho um bom tempo aqui de casa, e isso facilitou essa nova transição que estamos almejando. Almejando, muito bom. Almejando. E eu tenho uma coisa, o treino da B9 sempre foi aberto, sempre recebe muitos visitantes, além de hoje tem outros também aqui. Tem outros, sempre, sempre. E como é que faz o pessoal que tá assistindo, de repente quer ver o competir, ou tá em São Paulo uns dias, quer ver como é que é o treino? Como é que faz? O treino de competição são três dias, segunda, quarta e sexta, às 12 horas, ok? Quem é de fora, manda uma mensagem pra mim no Instagram, daniabjj, ok? E combina o dia que vocês virão pra gente poder se programar melhor. O arremanso 21. O arremanso 21, ok? E as portas sempre foram abertas pra todas, desde que se comportem aqui dentro, ok? Não vai bagunçar não, hein, meu? Vai falar assim, eu vi lá no canal do Lael e vir aqui causar, não. É, aqui já sabe que tem que se comportar, se comportando vai ser bem-vindo. Então é isso aí, ó, parabéns, Dani, por assumir essa turma aí, muito legal a aula, foi sensacional também. Agradecer a nossa querida Assis, que está hoje nessas imagens aí, ó. Com o nariz machucado. E tá aí, ó, chegou junto, obrigado mesmo. E, pessoal, o arremanso 21, segunda, quarta e sexta, meio-dia, treino de competição. E, lógico, tem outros horários pra você que não compete, mas quer conhecer a academia, é só se informar nos informativos do Instagram, tem BarbosaJJB9, o BarbosaJJ45 e dnabjj. Beleza? É isso aí, valeu, Dani. Muito obrigado, meu irmão, muito obrigado, garota. Osso. E é nóis. É isso, pessoal, valeu por acompanhar mais um vlog, agradecer a nossa querida Assis, que tá aqui, ó, com o Dani, pelas imagens. Não esqueça de se inscrever no canal, de acompanhar aqui, ó, o pessoal tá aqui conversando. Me chamando pra foto. Pra foto, como sempre. Eu também vou querer uma. E é isso, no mais é isso, fique com Deus. Até a próxima.